O atual líder do campeonato não se intimidou com a invencibilidade do Rio Negro e no segundo tempo, depois de uma cobrança de falta, Ricardo marcou de cabeça. E foi isso, faixa 1, Rio Negro 0. O América foi até Itacoatiara encarar o atual campeão amazonense. Charles abriu o marcador e de pênalti fez Penarol 1 a 0. Charles também fez o segundo do time de Itacoatiara, 2 a 0 Leão. Quitó fez o terceiro. E Marcos Pezão, o quarto. O América descontou com Bahia no rabote de uma cobrança de pênalti. Final, Penarol 4, América 1. Em Manacapuru, o recém-batizado clássico da ciranda terminou empatado. O Operário saiu na frente com Renato. O Tubarão empatou com Kleber no segundo tempo. Operário 1, Princesa, também um placar final. . . . . . . Tchau, tchau.